A amizade com o Magrão era o seguinte, foi, foi, eu me lembro assim, quando o Kukau ainda era aqui em cima, é, na, na, aqui, onde era o Gilson aqui, agora virou um estacionamento, é, tinha uma sessão, acho que quinta-noite, e passavam os filmes raríssimos, né, Hamlet, soviético, os filmes que a gente conseguia, que era película, você tinha que conseguir, a gente pegava de colecionador, e tal, e, eu me lembro de tava passando um filme lá, ele chegou, ele era casal com a Regina ainda, né, pô, você quer o cachaça e tal, eu era muito magro, né, assim, ele falou, pô, você quer o cachaçinha, o cachaça, ele sempre me chamou de cachaçinha, ele falou, pô, é verdade, você não gosta de futebol? Eu odeio, de bebê, eu adoro, aí ele falou pra tomar cerveja, a Regina foi ver o filme, nós ficamos no barzinho da esquina, e aí, toda vez que se encontrava, era uma farra, né, porque ele sempre gostou muito de cinema, você gostou muito de teatro, você gostou muito de ler, e é uma coisa que eu faço essa vida inteira, ler pra mim é meio que obrigatório, mas por causa da insônia, e aí, pô, aí, ó, lá no Cauim, e aí a gente bebia muito junto. Eu acompanhe, ó, lá no Cauim, e aí, ó, aí, ó, aí, ó, aí, ó, aí, ó, aí, ó, aí, ó,